Olá, passando pela palavra para abençoar o seu dia e para tornar este dia um dia abençoado pelo Senhor, pela graça de Jesus e para tornar tudo aquilo que não existe como se já existisse hoje. Nós vamos falar de uma palavra linda que está em Marcos capítulo 10 versículo 45 e eu peço que você preste atenção porque tem segredos espirituais para o seu coração nesta palavra. Diz aqui, porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há uma promessa maravilhosa em relação a Jesus sobre a nossa vida. Ele começa a dizer aqui que Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para nos abençoar, para servir ali um propósito, uma missão do Pai, para trazer a vida eterna e a salvação sobre as nossas vidas. E este versículo diz que ele deu a sua vida em resgate de muitos. O que é um resgate? Resgate é quando há um preço e quando se fez um pagamento em relação a isso. Jesus fez tudo isso em nossa vida. Jesus ali pagou um preço. Jesus ali, ele teve um preço para nos salvar, para nos resgatar das trevas, das mãos ali do diabo, porque estávamos, a Bíblia diz em Romanos que estávamos condenados, mas Jesus veio para nos dar vida, vida abundante e a vida eterna. E este versículo, ele diz para mim, para você hoje, que tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que insiste em nos deixar numa vida mediana e limitada, Jesus veio para nos tirar de tudo isso. Então eu quero hoje que você olhe para o seu dia e que você coloque esta palavra em prática, acreditando que Jesus quer muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje. Jesus pagou um preço de resgate por você para viver uma vida muito diferente daquela que você tem vivido hoje. Ele pagou um resgate para que você vivesse dias melhores do que ontem e a cada dia conquistar as promessas que ele tem para você. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 48, tem uma história, não vou ler toda a história porque não temos tempo, mas eu quero que depois você pegue uma Bíblia, né? Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia e se você não pode comprar uma Bíblia, peça numa igreja uma Bíblia. Se você desejar, pode vir em Peniel, aqui em Barueri, que nós vamos dar uma Bíblia para você e você estude esta palavra. Esta passagem, ela fala sobre um cego que se chama Bartimeu. Este cego, ele estava ali junto ao caminho. A partir do versículo 46, diz que ele estava junto ao caminho, num lugar sempre com o propósito de mendigar e de pedir esmolas, porque como ele era um cego, era deficiente naquela época, eles não podiam estar em família, trabalhar, eles viviam do dinheiro que as pessoas davam para ele. E ele soube que Jesus estava passando. Ele estava passando pelo caminho. E quando Jesus passou ali, junto ali, perto do caminho onde ele estava, ele começou a gritar, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar muito alto, muito alto, ao ponto das pessoas que estavam ao redor, começaram a repreendê-lo. Dizendo para ele, cala-te, para de gritar, né? Você está incomodando. E com isso ele começou a gritar e aclamar mais alto, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus, lá no versículo 51 deste capítulo 10 do livro de Marcos, quando Jesus ouviu a voz de Bartimeu, ele disse assim, ele parou e mandou que chamasse aquele homem, né? E que trouxessem até ele. E no versículo 51 diz que quando Bartimeu chegou diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele, que queres que eu te faça? E ele disse para Jesus, e o cego disse, mestre, que eu tenha visto. E no 52, versículo 52 diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que Deus pode nos ensinar para o seu dia hoje e nesta história para a sua vida e para a minha vida hoje. Ele começa a dizer que nós temos um lugar, às vezes insistimos estar em determinados lugares, viver aquela rotina, viver aquele comodismo, porque ele estava cômodo junto ao caminho mendigando e ele tinha até uma desculpa para isso, porque ele era cego. Mas Jesus passou naquele caminho e hoje Jesus passa no seu dia, passa hoje pela manhã, passa neste dia hoje, dizendo para você que você pode ter outras oportunidades, você pode ter outras conquistas, você pode viver o impossível. Talvez hoje você possa viver esta, vencer esta enfermidade, você pode conquistar um sonho que atrás ficou e você até esqueceu. Deus pode ali realizar até aquilo que é impossível aos nossos olhos. Ele pode fazer. E é interessante que Jesus, por causa do chamado ali, do grito daquele cego, o Bartimeu, ele o chamou. E quando o Bartimeu chegou até Jesus, ele fez uma pergunta, o que queres que eu te faça? A palavra de Deus diz que Jesus é a porta. E ele diz aqui que ele é a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versículo 9 diz isso. E o Senhor está dizendo, entre nesta porta hoje, entre nesta palavra hoje. Jesus está dizendo através do Espírito Santo de Deus, entre nesta palavra de conquista hoje. Saia de todo cenário que é cômodo, todo cenário que você está acostumado. Talvez você hoje esteja acostumada com a dor, acostumado com aquele pouco dinheiro, com aquela escassez, com aquela fome, com as brigas dentro de casa, com aquelas gritarias dentro de casa, com aquelas rebeldias dos filhos, com aquele sentimento de tristeza profundo dentro do peito, com aquela depressão. O Senhor está dizendo, saia deste caminho, clame a mim. E o Senhor diz, o que queres que eu te faça? Esta é a pergunta que Jesus faz para você hoje. Quando entramos em Jesus, entramos nesta porta, nós temos que saber aquilo que queremos dele, aquilo que precisamos dele. E hoje o Senhor está dizendo, peça o seu milagre. esteja onde Jesus está, esteja onde ele te chama, esteja onde ele permite que tudo mude em sua vida. E hoje ele diz para você, o que queres que eu te faça? Saiba aquilo que você precisa, para quando Jesus hoje disser para você, o que queres que eu te faça? Você possa responder, eu quero ter uma outra vida, eu quero vencer esta batalha, eu quero ter paz no meu coração, eu quero entrar nesta porta, eu quero entrar em Jesus e viver uma nova vida. Faça essa oração na sua vida, viva o milagre como Bartimeu viveu e viva aquilo que Jesus te oferece hoje, uma nova vida, um novo tempo de descanso e novas oportunidades para viver o novo em sua vida e em família. Eu te abençoo com esta palavra, esta palavra de mudança, esta palavra de transição e esta palavra de salvação em sua vida. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.